O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui na televisão, TV Assembleia e na FM Assembleia 96,7. Você pode ouvir o programa todo dia às 10 da noite, de terça a sexta, Questão de Ordem, porque às segundas tem um plenário esportivo, a gente fala sobre futebol, o Campeonato Brasileiro comigo e uma turma de comentaristas aqui no plenário esportivo toda a segunda-feira. Hoje a gente vai falar de um painel que foi realizado nesta terça-feira, ontem, portanto, no primeiro Congresso Cearense de Direito Administrativo. Na semana passada eu conversei aqui com a professora Lígia Melo, que ela é presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo, sobre este evento que começou na segunda-feira e vai exatamente até hoje. quarta-feira. E no painel de ontem, o primeiro painel do Congresso, aliás, dia 27 de setembro agora, os desafios do direito administrativo social mínimo existencial e crise econômica brasileira. A mediadora foi a professora Isabela Isisni e um dos debatedores, o professor Emerson Gabardo. Também participou como debatedora a professora Caroline Miller e também o professor José Sérgio Cristóvão. Esse painel aconteceu exatamente na segunda-feira, dia 27, no Congresso Cearense de Direito Administrativo, o primeiro Congresso, que vai terminar exatamente nesta quarta-feira. E eu estou aqui com o professor Emerson Gabardo, ele está aqui comigo no programa Questão de Ordem. Ele é professor titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, da PUC. Ele também é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná e tem pós-doutorado em Direito Público nos Estados Unidos. Ele é doutor em Direito, da Universidade do Paraná, também tem mestrado e integra o Conselho Eleitorial da Editora Fórum. Ele é autor de diversas obras, como Interesse Público e Subsidiariedade, O Estado e a Sociedade Civil para Além do Bem e do Mal, Eficiência e Legitimidade do Estado, Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. E também tem um livro, Dialética, entre outras obras. O professor Emerson Gabardo, ele está lá em Curitiba, bela cidade de Curitiba, no Paraná, E vai nos conceder essa entrevista aqui, online, pelo nosso sistema, pela nossa plataforma Zoom. Aqui é o Questão de Ordem, eu quero cumprimentar o professor Emerson. Tudo bem, professor? Boa noite, é um prazer em recebê-lo. Boa noite, é um prazer em recebê-lo. Boa noite, é um prazer em recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Eu que agradeço a presença do senhor. Professor Emerson, antes de a gente falar do evento, do tema, que o senhor foi debatedor do painel, me chamou a atenção aqui esse livro, O Estado e a Sociedade Civil para Além do Bem e do Mal. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Foi lançado em 2009, depois o senhor lançou Princípio Constitucional da Eficiência, Dialética, 2002, 2003, Eficiência e Legitimidade. Mas esse parece que é o mais recente. O Estado e a Sociedade para Além do Bem e do Mal. Qual é a abordagem que o senhor faz nesse livro, professor? Nos conte. Isso, o teu passa rápido, né? Esse livro foi uma decorrência da minha tese de doutorado, e que tratou justamente do princípio da subsidiariedade, que é um tema que acabou retornando agora com o projeto de emenda da nova reforma administrativa, que quer implantar o princípio da subsidiariedade na Constituição. Entretanto, é um assunto que eu já vinha tratando há algum tempo e que acabou redundando na minha tese de doutorado e na publicação desse livro. E a ideia do livro é fazer uma crítica à subsidiariedade como um critério de distinção de competências. Notadamente, a distinção de competências entre Estado e sociedade civil. Então, a ideia do livro e esse título é tentar superar a dicotomia de que a sociedade civil seria a melhor prestadora de serviços ou de que o Estado seria a melhor prestadora de serviços. Geralmente, nós temos um embate. Alguns estatalistas defendendo o Estado a qualquer custo, outros defendendo a sociedade civil, querendo privatizar tudo do Estado. E nesse livro, eu busco acabar com esse mito e afirmar que não há como ter um critério de preferência abstrato, genérico, que diga que todos os serviços são melhores prestados pela sociedade civil ou que todos os serviços são melhores prestados pelo Estado. Vai depender de um contexto que é histórico, que é geográfico, que depende do objeto, do bem a ser prestado, que depende das condições do momento e que é dinâmico, é um processo dinâmico. Por isso, a ideia de além do bem e do mal, obviamente, que é uma expressão que quer dizer isso. A gente tem que analisar em concreto. E por isso que eu sou tão contrário a esse projeto de reforma que vai em volta, que a subsidiariedade estava no projeto, depois foi tirada, agora eles querem recolocar. Eu sou totalmente contrário. Na minha ótica, o Estado não é subsidiário à sociedade civil. Não há como ter essa relação à priorística. O Estado é necessário para o desenvolvimento do mercado e da sociedade civil, mas guardado as devidas proporções em determinadas circunstâncias, que devem ser analisadas caso a caso e não a partir de pressupostos abstratos, generalistas, de qualquer tipo de planificação geral. Não é assim. Então, nós vivemos num Estado capitalista, um sistema econômico capitalista, porém, cujo modelo é um modelo de Estado social, que, portanto, ele controla o capitalismo para a gente não ter uma liberdade de mercado, que, obviamente, é opressiva, porque acaba beneficindo uma perspectiva individualista. Enquanto a gente precisa de uma perspectiva coletiva, e cada vez mais isso tem se demonstrado necessário, para que a gente consiga bons resultados do ponto de vista da dignidade, da paz social, da coesão da comunidade, entre vários outros elementos e valores que devem ser caros para nós. Nós temos que combinar valores individuais com valores coletivos e não prestigiar uma antítese entre esses valores. Essa é, mais ou menos, a ideia desse livro. Muito bem. Estou com o professor Emerson Gabardo. Ele está lá em Curitiba, no Paraná, professor da PUC e da Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito. E ele participou do painel lá no Congresso de Direito Administrativo, falando exatamente sobre a questão do Estado social. Professor, ainda em cima da questão da reforma administrativa, que está lá no Congresso, toda vez que se toca nessas questões de regular o serviço público, se arma uma tensão, um cabo de guerra. De um lado, os sindicatos, etc., os partidos mais à esquerda, essa discussão. O fato é que, pelo que a gente observa de experiências de outros países, o nosso serviço público precisava ter um ganho. De que forma a gente pode regular o serviço público, não para tolher direitos, mas para também conscientizar o servidor que ele é um servidor público? Ou seja, a carreira pública é digna, mas o servidor público, ele é um funcionário do povo. Não há essa consciência, muitas vezes, também no Brasil. Pois é, é um assunto complexo, porque quando a gente fala em funcionário público ou servidor público, a gente está falando de um conjunto muito diferente. É muito amplo. Os agentes públicos têm vários tipos, várias categorias, em várias instâncias federativas e com remunerações diferentes, com expertise diferentes. O fato é que o serviço público tem que ser constantemente melhorado, aprimorado e mudado. Essa é uma questão importante. A gente não pode... A nossa cidade muda muito. Tecnologicamente, agora, nós estamos tendo uma verdadeira revolução. Então, é sempre importante estar aberto à mudança e aprimoramentos. Isso é comum fora do país e é comum no Brasil. Mas o problema é que a gente tem que pensar nas peculiaridades. Um servidor público do município pequeno geralmente tem baixíssimo salário. A maior parte dos servidores públicos no Brasil ganha salários muito baixos. E nós temos, todavia, algumas castas corporativas que ganham os maiores salários do mundo. Então, isso é um problema. É muito diferente. Então, tem servidores que possuem um processo de profissionalização muito grande. Se a gente pensar em nível federal, a gente tem escolas importantes de serviço público, um nível de profissionalização grande. Mas, em muitos casos, não há essa profissionalização. Há setores em que nós temos muitos cargos de comissão que não deveria haver. Embora o cargo de comissão seja muito importante também e tenha que ser valorizado. Então, há um desequilíbrio. Essa que é a realidade. Há um desequilíbrio. Entretanto, o projeto de reforma no Congresso não vem para cuidar desse desequilíbrio, para corrigir as falhas. Ele vem para agravar as falhas. Ele vem para o pouco de objetividade, impessoalidade e seriedade que a gente conquistou, e ainda falta muito para a gente conquistar, vai se perder, porque é uma reforma que busca a patrimonialização. Busca, na realidade, proteger as castas que são ser protegidas, os maiores salários, que realmente impactam no orçamento. Porque o Brasil, do ponto de vista comparativo com o G20, com as maiores economias do mundo, ele tem poucos servidores públicos. Do ponto de vista da sua população, nós temos um contingente pequeno. Entretanto, os gastos são muito grandes. Por quê? Porque todos os servidores ganham muito? Não. É porque nós temos categorias específicas que têm muitos benefícios. E essas categorias que deveriam ser atingidas. Mas o que faz a reforma, ela vai atingir a base. Ou seja, é um processo de reformas avestas. O que é muito típico do Brasil. O Brasil, na realidade, tem um sistema tributário, por exemplo, que ele tira de quem tem menos e dá para quem tem mais. Isso é um problema. Que é o problema da reforma administrativa também. Que ela não foca nos verdadeiros problemas. Seria importante ter uma reforma administrativa a vários pontos de aprimoramento, a vários problemas. Nós não temos, por exemplo, um sistema efetivo de fiscalização do servidor. De avaliação de desempenho. Acho que nós temos muito espaço para aprimoramento. Você comentou, os servidores às vezes não entendem a sua atividade como atividade de serviço público. Isso é fruto da nossa história patrimonialista, mas também fruto de uma certa falta de avaliação. Mas essa reforma que está aí não foca nessas questões de forma adequada. Ela quer mandar embora o servidor. Ela quer tirar o servidor. Quer acabar. Quer desestruturar o Estado. É uma reforma feita por pessoas que odeiam o Estado. Isso é um problema. Porque nós precisamos do Estado. Não há nenhum país no mundo que alcançou níveis altos de felicidade, bem-estar e dignidade da sua população sem uma adequada prestação de serviços públicos que precisa ser realizado por servidores. Não totalmente. Nós podemos ter convênios, parcerias com a iniciativa privada. Mas estruturalmente, nós precisamos de servidores públicos. Nesse período de pandemia, foi uma demonstração clara disso. O SUS é o melhor sistema do mundo do ponto de vista da sua elaboração, do ponto de vista do dever ser. Nós temos problemas de infraestrutura, de implementação. Mas o que seria nós sem essa estrutura do SUS, que é fundada, na sua maior parte, de servidores públicos? Entre outros exemplos. Então, há um conflito aqui. Porque o fato é que a gente não pode se negar a fazer reformas, a verificar, identificar problemas que nós temos. Mas é importante... E, por outro lado, obviamente, a gente não pode fazer reformas que vão agravar os problemas. É uma insanidade que é muito fruto do momento insano que nós estamos vivendo. Agora, do ponto de vista da produtividade dos servidores, é importante a gente observar também que é um problema estrutural do país. Porque a nossa sociedade civil, o nosso mercado, também é produtivo. A produtividade do trabalhador privado brasileiro também é muito baixa em comparação com os países entre as maiores economias do mundo. Se a gente pensar no G20, eu sempre uso como método comparativo o G20. a produtividade em geral do trabalhador é baixa. Então, é um problema estrutural da sociedade civil, do mercado e do Estado e que nós temos que tentar combater. E, a partir da Constituição de 1988, nós começamos um processo de combate e de melhoria e de aprimoramento desse sistema. Mas, infelizmente, a gente tem percalços em vários níveis que dificultam que a gente avance. Então, eu não sou contra uma reforma administrativa. Acho que há vários pontos que a gente precisava fazer. mas a reforma, como ela está gestada atualmente, ela é o inverso de tudo que tinha que ser feito. É uma coisa impressionante como foi possível construir uma reforma tão ruim. Mas, é isso que está sendo discutido. Então, eu não sou otimista com essa reforma. Não acho que ela vem em prol do Estado social. Não acho que ela vem em prol do interesse público. O meu livro chama-se Interesse Público e Subsidiariedade porque eu lido, por um lado, com a ideia, sou crítico à subsidiariedade, por outro lado, eu sou favorável à defesa do interesse público. É muito importante a gente pensar do ponto de vista coletivo no país. A sociedade atual não tem respostas individuais para os nossos problemas. Os nossos problemas são coletivos. A pandemia demonstra isso. A pandemia demonstrou o quanto... A gente não tem como resolver individualmente o problema. A gente precisa resolver coletivamente o problema. As políticas de vacinação, classicamente, são políticas coletivas, não são políticas individuais. Não adianta vacinar um, dois, como se fosse um remédio. A vacinação é a priorística. Ela é preventiva porque ela precisa implicar todos. A gente não conseguiria ter extirpado, extinguido algumas doenças muito complicadas. A poliomielite, a varíola, se não houvesse uma obrigatoriedade da vacina para todo mundo para erradicar o problema. Porque se você tem uma parcela da população que não adere, você acaba mantendo o problema. E, historicamente, são políticas que acabam sendo muito efetivas a longo prazo. Justamente porque são políticas de caráter coletivo. Então, esse é o foco do meu livro. E era nisso que a gente deveria estar pensando no país atualmente. Mas, infelizmente, não é nisso. A gente está pensando em reduzir o Estado, em acabar com o serviço público. Essa que é a realidade. Dessa é a perspectiva axiológica, a perspectiva valorativa que está no entorno da reforma. Por isso que eu sou tão crítico a ela. Mas eu não sou crítico à necessidade de uma reforma. Nós precisaríamos estar pensando, sim, em reformas. O meu primeiro livro, que eu publiquei em 2002, foi o Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa, onde eu trato muito de reforma. A administrativa recupera algumas reformas anteriores. Nós tivemos três grandes reformas administrativas no Brasil. A do Dasp, da época de Getúlio Vargas. Depois, uma grande reforma administrativa com o Decreto-Lei 200, na época da ditadura militar. Depois, uma terceira reforma administrativa do Mare, do Ministério da Administração Federal, a reforma do Estado, na época do Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que agora a gente já está no momento de uma nova reforma administrativa para tentar aprimorar vários pontos. Mas, infelizmente, apesar dessa necessidade, a conjuntura está muito desfavorável a uma reforma que traga benefícios. Eu tenho muito medo de retrocesso. a tendência atual é de retrocesso, infelizmente. Muito bem. Eu estou conversando com o professor Emerson Gabardo. Ele está lá em Curitiba e ele é professor lá da PUC e da Universidade Federal do Paraná. O senhor citou algo aí que é, de fato, uma verdade. Eu tenho acompanhado o debate e, realmente, as carreiras do topo da pirâmide salarial, elas não são alcançadas. Isso é um equívoco, porque a massa salarial, o impacto orçamentário dessas carreiras, principalmente as carreiras jurídicas, é muito grande e são, digamos, a elite do serviço público brasileiro que, infelizmente, ficou fora da carreira, do debate da reforma legislativa que está tramitando no Congresso Brasileiro. Eu estou conversando aqui com o professor Emerson Gabardo, doutor em Direito, professor da PUC e da Universidade Federal do Paraná. Ele que foi, inclusive, um debatedor, conferencista do Seminário Cearense de Direito Administrativo. Na segunda-feira, ele falou exatamente sobre o painel Estado Social e Mínimo Existencial. Ele foi um dos debatedores desse evento que a gente até conversou aqui no Questão de Ordem na semana passada quando tivemos a presença da professora Lígia Melo, que é professora da Universidade Federal do Ceará e presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo. E por isso que a gente está conversando hoje com o professor Emerson Gabardo, aqui direto de Curitiba. Professor Emerson, eu estava falando exatamente isso. De fato, as carreiras jurídicas e as carreiras que estão no topo da pirâmide salarial do funcionalismo público, a chamada elite, elas não são atingidas, não se discute absolutamente nada em relação a isso e isso é um equívoco. Temos que dizer também que a reforma não pode ferir direitos, porque não pode, a lei brasileira garante os direitos consolidados, ela só pode vigir para quem foi ingressar no serviço público após a edição da lei quando ela for aprovada no Congresso Nacional. Mas, de fato, as carreiras jurídicas que são a elite, elas não são atingidas pela reforma, professor, é um fato. O senhor tem razão. Esse que é o problema, exatamente, os direitos adquiridos têm que ser respeitados, obviamente, mas a questão fundamental é estrutural, independente das questões individuais, e nós temos que preocupar com os direitos fundamentais, o ponto de vista estrutural para a administração, quais serão as consequências de uma reforma que não afeta aqueles que têm que ser afetados. E isso é um problema, porque é manutenção da desigualdade. O tema que a gente tratou da questão do mínimo existencial, da questão do Estado social no Congresso, é justamente esse. O problema de reformas, de um pensamento no Brasil que sempre acaba onerando os grupos mais vulneráveis. Então, a gente faz uma reforma que afeta quais servidores públicos? Aqueles que já ganham menos, que já ganham menores salários, que já têm menos infraestrutura de trabalho, e a gente continua mantendo os privilégios daqueles que têm salários altos e muitos adicionais, penduricalhos, que inclusive não se submetem muitas vezes ao teto, que não empagam em imposto de renda, como é o caso do auxílio moradia para a magistratura, que é um absurdo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista especialmente ético, que não faz sentido na nossa realidade atual. O país tão desigual como o Brasil não poderia ter essa estrutura assim. Os países realmente desenvolvidos, se a gente for para a Austrália, para a Dinamarca, para a Suécia, para vários países que têm uma carga tributária altíssima, essa carga tributária se reporta a renda, os dividendos, a quem ganha dinheiro, e não aos bens e serviços, como é o caso do Brasil. Além disso, a diferença salarial geral da população e dos servidores públicos é muito pequena. Aquele que ganha menos vai ter uma diferença para aquele que ganha mais de três, quatro, cinco vezes no máximo. No Brasil, são dez, vinte, trinta, quarenta vezes a diferença salarial, muitas vezes, no setor privado e mesmo no setor público. A diferença é muito significativa. Tem categorias que ganham vinte vezes mais. As pessoas trabalham nos mesmos ambientes, às vezes, uma ganhando vinte vezes mais que a outra. Isso não faz sentido no serviço público. É aqui que a gente deveria verificar qual que é o problema. Porque a gente reclama da desigualdade e tal, mas a gente não vê que o Estado impacta, sim, na sociedade para gerar desigualdades, quando ele tem, por exemplo, um sistema tributário inadequado. E daí o que acontece? O que os governos costumam fazer? Foca na despesa, quer reduzir despesa, quer reduzir despesa com saúde, quer reduzir despesa com educação, quer reduzir despesa com salário dos servidores, focando o salário dos que ganham menos, quando a questão não é essa. A questão do Brasil é que o sistema tributário é o sistema tributário às avessas. A nossa alíquota de imposto de renda é uma absurda. Ela foca categorias ali que não têm o maior sentido e deixa de tributar aqueles que ganham mais. É interessante observar que a gente tem uma expressão que é interessante, o nosso passado está devorando o futuro e está devorando o presente e o futuro. veja que de 1970 a 2013 10%, os 10% mais ricos do Brasil se apropriaram de em torno de 49% a 69% da renda nacional, dependendo do critério. Então, o que acontece? Nós, ao invés da gente prestigiar que o trabalho gere riqueza, no Brasil a gente prestigia que o dinheiro, que a riqueza gere riqueza. isso não faz sentido para as grandes democracias do mundo, não faz sentido e isso impede que a gente tenha igualdade, impede que a gente tenha uma economia que realmente se desenvolva. Não adianta crescimento econômico, a gente precisa de desenvolvimento, essa é a grande questão e, infelizmente, o nosso sistema tributário não ajuda nesse sentido. E daí o que acontece? Eles querem reduzir despesa, a redução de despesa vai gerar mais problemas sociais, vai gerar mais conflito social porque isso vai explodir. Nós estamos com uma ampliação da miséria e da pobreza, por enquanto o povo está anestesiado, pandemia, mas isso vai gerar revolta, violência. Não tem como manter um sistema como esse. O que precisa focar é em tirar dinheiro daqueles que ganham e eles ganham dinheiro a partir da riqueza, não a partir do trabalho. E isso implica uma situação de retirar o valor dos grupos mais vulneráveis do trabalho e entregar para pirâmides, para o topo da pirâmide social. É algo absurdo. E não se comenta sobre isso. Os nossos bancos, os nossos bancos, nesse último ano, lucraram, os quatro maiores bancos, lucraram, teve um aumento de lucro de 90% no último ano. Eles lucraram, aumentam, 90%. Quem é que consegue uma lucratividade dessa? É muito difícil. Então, é importante a gente pensar nessas questões. E não é uma reforma administrativa que vai tirar dinheiro da educação só porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não se busca dinheiro onde ele está. Porque o Brasil é uma das 20 maiores economias do mundo. Não falta dinheiro no nosso país. Há dinheiro. O nosso problema é de distribuição. Professor Emerson Gabardo aqui comigo, que o senhor citou num ponto essa questão dos bancos. Aliás, os bancos ganham dinheiro no Brasil há muito tempo. Só agora, nos últimos 30 anos, quem mais ganhou dinheiro no Brasil é passando por todos os governos, Fernando Henrique, Lula, foram os bancos, Dilma, Temer, enfim, muda o governo, mas os bancos continuam surfando na onda, evidentemente, do faturamento. É uma crítica, inclusive, muito grande, que tem sido feita pelo Ciro Gomes. Ele anda apostando muito nessa questão, dessa questão do endividamento brasileiro junto aos bancos e termina tirando mais de 40% da riqueza nacional para pagar, para pagar o bancário, sobrando muito pouco para fazer o resto. Agora, o senhor falou lá no seu painel sobre Estado Social mínimo existencial. Agora há pouco, o senhor falou de reforma tributária, desigualdade tributária brasileira, que é fato. Mas eu pergunto, o senhor citou países como a Austrália, que eu conheço, o senhor citou Dinamarca, países que têm alta carga tributária. Mas o Estado devolve com escola pública gratuita, de qualidade. Lá não se vai atrás da escola privada, porque a escola pública é boa. Professor, o Estado Social brasileiro não precisava ser eficiente nessas questões, porque, desde que eu sou menino, eu já tenho 57 anos, professor, desde que eu tinha 6 anos, eu ouvia essa história de escola pública brasileira. Aí nós temos, nós temos, por exemplo, uma universidade pública que é boa, mas nós temos uma escola pública primária e secundária que não é boa, tanto que a classe média não bota seus filhos lá, tanto que a classe política não bota seus filhos lá, os juízes não botam seus filhos lá, os desembargadores, os ministros do Supremo não botam seus filhos na escola pública. Então, não está aí a raiz da desigualdade, não, professor? Por que é tão difícil fazer uma escola pública como tem nos Estados Unidos, para todo mundo, como tem na Austrália? Porque aí começa a raiz da desigualdade, exatamente na qualificação das pessoas, umas vão para bons empregos, outras vão ficar no meio do caminho do processo produtivo, vão ganhar baixos salários, quando ganham, ou então vão para a informalidade, que é o grande problema deste país, não é, professor? Não, essa é a consequência do processo. Essa ineficiência da aplicação dos recursos disponíveis na educação ou mesmo na saúde é uma consequência desse processo. A gente precisa, primeiro, pensar em relações econômicas horizontais mais justas, para que as pessoas tenham mais dinheiro para ter comida em casa, para ter uma estrutura familiar mais adequada, e isso, por si só, já vai aumentar o rendimento dos alunos. Boa parte do mau rendimento dos alunos não se decorre exatamente em que nós temos professores mal preparados, embora nós tenhamos, é preciso aprimorar isso, a gente está com um problema infraestrutural da eficiência, porque o país é um país improdutivo, do ponto de vista da média, mas é tanto o setor público como o setor privado. O nosso setor privado, as escolas privadas, também não têm um desempenho destaque. Essa que é a realidade, mas os alunos são alunos muito melhores, porque eles têm um rendimento pessoal adequado na medida que eles têm uma estrutura familiar que lhe dá mais suporte. boa parte dos alunos da escola pública vai para a escola por causa da merenda. Isso é um problema. E nós melhoramos muito a infraestrutura nos últimos anos, agora está caindo de novo por conta da crise econômica, mas há um problema de ineficiência da aplicação de recursos, por conta do problema da corrupção, por conta do problema efetivamente da incompetência de alguns gestores, isso não tem dúvida. Mas isso é um processo geracional, não se conserta de um governo para outro. Por mais bem-intencionado que possa ser o governo, são passos que se são dão, são 500 anos de uma estrutura ineficiente. Então, a gente precisa paulatinamente corrigir isso. Como é que a gente começa a correção? Há passos que não têm como ser invertidos. A primeira questão é a questão tributária. Nós temos que tirar de que ter mais para levar para quem tem menos. A segunda questão é a questão administrativa. Nós precisamos ter gestores mais competentes na aplicação dos recursos, porque a gente tem um problema realmente estrutural de competência. O terceiro problema é a questão da corrupção, do desvio, dos gastos mal feitos. É nessa ordem de problemas. A corrupção não é o principal problema e nem a incompetência é o principal problema. Primeiro, a questão tributária, uma real distribuição de riqueza, porque isso por si só já vai gerar efeitos favoráveis em toda a sociedade, porque impacta geral na ascensão do abandono da pobreza e da miséria e a inserção no mercado. Depois, nós temos que ter, aí sim, uma visão meritocrática de dizer assim, nós precisamos de boas escolas para ver quem se destaca, para dar oportunidades para as pessoas, mas desde que elas partam no mínimo. E como é que elas vão partir do mínimo? A partir de políticas que, na verdade, foram realizadas. Nós temos o Brasil, ele chegou a ser a sexta economia do mundo com índices de desenvolvimento elevadíssimos. No ensino superior, nós tivemos conquistas incríveis nos últimos tempos, em termos de pesquisas, de investimento, como nunca, e investimentos eficientes que trouxeram muitos resultados. Eu trabalho numa faculdade privada e numa faculdade pública. Em ambas, nós tivemos investimento público muito significativo, pelo menos, até 2016, 2017, quando tudo mudou e a visão do Estado mudou. Então, é possível a gente mudar, mas não adianta a gente achar que muda por decreto. É um processo de mudança cultural. A cultura do país tem que mudar e isso implica um processo de gerações. O problema é que a gente está num processo de inversão de valores e de conflito social e de polarização e de uma diferença de visão de mundo muito grande atualmente. E isso emperra o país. A falta de consenso social é realmente um elemento que atrasa o desenvolvimento do país. Então, eu sou pouco esperançoso. O momento atual não é o avistareiro. Traz dificuldades. Eu espero que a gente consiga superar esse momento e voltar no momento em que a gente possa ter alguns consensos a respeito do que a gente quer. A gente, por exemplo, precisa ter consenso cultural a respeito da defesa dos direitos humanos. Se a gente não tem um consenso, uma questão tão básica que todos têm que ter direitos humanos e não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral, as pessoas precisam ter políticas de igualação, principalmente nos públicos vulneráveis, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da raça, quanto do ponto de vista da questão das suas deficiências. Nós não precisamos incluir essas pessoas do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da orientação sexual. As pessoas precisam ter direitos. E, no entanto, a gente tem um discurso dizendo que as pessoas têm direitos demais, o que na minha ótica é algo que não tem sentido. Então, a gente tem problemas estruturais sérios, mas eu colocaria nessa ordem. Primeiro, nós precisamos resolver a acção tributária, resolver a fonte de recursos para poder depois gastar, aí a gente tem que gastar bem, e é o segredo que eu não tenho resposta. Como a gente vai fazer para gastar bem? A nossa legislação é bem exigente. Do ponto de vista jurídico, a quantidade de exigência é grande, mas a implementação no Brasil é muito difícil. Eu quero crer que é por conta de uma questão cultural. E também temos que continuar o combate à corrupção, e temos muitos instrumentos jurídicos de combate à corrupção, apesar de a gente ter tido alguns erros nesse processo. Por exemplo, tentar combater a corrupção fora do Estado de Direito, fora do devido processo legal. Isso foi um erro, foi um passo até muito grande de alguns sujeitos que tentaram ser salvador da pátria e deram com os burros nágrados por razões óbvias, porque a gente não consegue impor a ética através de condutas antiéticas. Não adianta. A gente tem que manter questões de princípio, independente de qualquer caso. Não há atalhos. Esse é um processo em que não tem atalho, nem tem caminho fácil, porque é um processo de 500 anos de um Estado patrimonialista. Então, é um processo que vai trabalho de formiguinha mesmo. Eu acredito nele a longo prazo. Acho que a gente está num momento num lapso que a gente precisa superar. Superado esse lapso, eu acho possível, acho que a gente tem condição de superar. A gente vai precisar pensar nisso, que é um trabalho de formiguinha que tem que ter muita paciência. A democracia no Brasil é muito recente. Muito recente. Na realidade, se a gente for ver bem mesmo, a gente só teve democracia após a Constituição de 88. A gente teve alguns momentos de votação, de eleição, mas democracia mesmo só a partir de 88. Então, a experiência é pequena. Nós não temos tanta experiência assim. A gente precisa ficar mais experienciado na democracia. Mas não tem democracia por outro lado sem Estado Social. Não tem como. Democracia no ambiente de tanta desigualdade como o Brasil. Imagine, o Brasil cobra no juro bancário, no juro do crédito, no decadão de crédito, cerca de 300% ou na mais. O segundo país que mais cobra juros é a Argentina com 40%. Veja que loucura isso. Do primeiro colocado para o segundo, de 40% para 300%. É algo inimaginável para qualquer país do mundo. E países que têm semelhantes problemas sociais. Não admitem um sistema bancário que cobra esse tipo de juros. Então, é realmente uma situação muito problemática que o Brasil vive. E a gente tem que começar atacando esses problemas que são estruturais. E são realmente problemas estruturais. Não são problemas de um governo, de outro. São problemas de uma estrutura patrimonialista que vem de anos. E por isso mesmo é tão difícil de corrigir. Mas a gente precisa ir dando passinho para a correção. E atualmente a gente está fazendo o contrário. A gente está andando para trás. Professor Emerson Gabardo, muito obrigado por sua participação. Muito brilhante. Gostei muito da contribuição. Nós temos um longo caminho. O Brasil, nós temos o quê? 30 e poucos anos da Constituição para cá. Eu me lembro que eu fiz um programa aqui celebrando os 30 anos. Nesses 30 anos, a gente evoluiu em muitas coisas, mas regrediu em outras. Infelizmente, o Brasil, como diz, o Brasil não é para amadores, é um negócio muito sério. A gente tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para fazer de infraestrutura, como o senhor falou, de estrutura, o problema é de estrutura. Infelizmente, nós tivemos uma caminhada em que muita coisa podia ter sido feita nesses 30 anos e infelizmente não foi. Eu queria agradecer ao professor Emerson Gabardo, professor da PUC, da Federal do Paraná, que participou aqui de um congresso cearense de direito administrativo. E eu já tive aqui no programa a professora Lígia, que é a presidente do Instituto Cearense, que é uma das entidades promotoras deste evento importante, que contou com uma participação brilhante na segunda-feira, do professor Emerson, exatamente no painel em que se debateu essas questões de Estado social, mínimo, existencial, tudo isso agravado, evidentemente, pela pandemia que gerou problemas econômicos e empobrecimento. Aliás, não é só no Brasil, mas a nossa economia foi bastante impactada e isso vai requer, vai requerir, aliás, um trabalho, um esforço nos próximos anos. Professor Emerson, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.